Uma mãe que estava levando os filhos na creche aqui em Curitiba foi surpreendida por um assaltante enquanto esperava a escolinha abrir. A imagem mostra a mulher com duas crianças, uma delas no colo. Quando ela se surpreende com algo, vira e já aparece o criminoso pedindo para que ela passe a chave do carro. Repare que ele leva a mão na cintura como se estivesse armado. A mãe e as crianças estão bem e o carro roubado já foi recuperado. Um foragido da cadeia foi recapturado e com ele a polícia ainda encontrou 46 quilos de maconha. A droga estava na casa do homem que havia fugido da cadeia pública de Guaíra. Em Maringá, a polícia civil prendeu um homem de 58 anos por meio de uma denúncia. Na casa dele foram encontradas porções de cocaína e crack. De acordo com a polícia, o homem vendia as drogas para outros traficantes. Na região norte, um homem foi preso com cocaína. Ele foi perseguido pela polícia depois que foi visto jogando para fora do carro 13 buchas da droga. Na versão dos policiais, a cocaína seria vendida para caminhoneiros.